Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Solta, tá cegando eu? Primeiro rolê Ué, o que foi pra mim? Ah, calma aí Estou alisando o cano Isso aqui é o que? É um tanque? É um tanque Então eu posso chamar isso aí de tanque? Pode Mas você falou que estava alisando o cano É, um cano Alisando o meu cano Primeiro rolê hoje da mula sem cabeça Que agora ela tem cabeça, né? É quando eu olhei pra esse motor fazendo no torno A coisa me veio na minha cabeça Mula sem cabeça Porque não tinha um par de cima, né? Não tem par de cima e aí é de assim Parece uma mula sem cabeça, não parece? Mas com cabeça, você entendeu, né? Que abrador trocou, mano? Se não, um abrador de RD Eu escolhi ele porque ele é bem pequenininho Ficou bonitinho, mano, esse abrador É o que mais casou, né, nego bala? É isso aí, mano Aí o nego bala já chegou já com um cornetão Toma Fiz um coletorzinho aqui, meio... Mais chocando Pra dentro Isso é o pamento de titânio Como vocês viram no último vídeo Pra quem não assistiu Que tá chegando agora E não sabe o que tá acontecendo Isso aqui é uma mobilete Motor Vareta É um motor de titânio 2000 Com par de cima de 150 Pistão 77mm Que é um pistão 1mm da CBR 250 Aquela CBR que anda com pistão só Um cinto só Que não corre E não anda junto com nenhuma moto Uma pauteta CB300 Tá com o brabo O GRS O Tio Ganso aí Mandou pra nós a ponteira A ponteira Como que é o nome desse trampo aqui, Cauê? É um preto texturizado É um preto texturizado E o Cauê fez A curva ali O intermediário De titânio, mano Você acha, cara, é doido? Onde ele conseguiu arrumar isso? Eu não sei Você sei que eu pedi um metro pra ele E falou que não tá difícil, hein? Não, essa preta aí tá combinando com isso Você? É, é um preto texturizado Você sabe que eu tinha uma dessa, né? Você sabe que eu tinha uma dessa, né? Você sabe que eu tinha uma dessa, né? Hã? Eu tinha uma dessa Tinha E teve um preto texturizado Que botou fogo nela, mano É retículo Mas o leão pega, pelo menos, né? Graças a Deus Então agora é... Liga aí, galera Vem cá eu Não, liga você Quem vai dar o primeiro rolê Vamos tirar... Joga aí, pô Quem vai dar o primeiro rolê Ó, o nenê também tem que dar um rolê Vem que nenê O Diogo também vem, Diogo Vem todo mundo É, eu também quero então A galera comentou lá, o editor, se o nenê podia andar ou não? Ele estava querendo, rapaz Estava querendo? Falaram bastante, né? É o seguinte, o nenê, ele... É o teste mesmo Pera aí, quem que tá no B.O. se que aconteceu alguma coisa? Vai chamar pra mim, né? Ó, já não tá nem parando no descanso Ó, ó, o nenê montou no bagulho O nenê montou no bagulho As pessoas estão agora, ó Ó, louco o nenê Pra ver se dá pra deitar, né? Então, nós vamos tirar pra alguém pô Quem ganhar é o primeiro Quem ficar é o último Então vai, então E se eu ganhar? Se eu ganhar, você não vai perder Então vai Quem é que eu ganho pô? É, pedra e papel e tesoura Vai, vai, vai E agulha Vai que eu vou fazer pedra Vai Ui, olha, ele fez um louco Uma Nossa, mas que cara, mano Vai, 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 já perdeu É pedra e papel e tesoura Vai, que eu vou fazer pedra, hein Agulha Ah, eu tô indo lá fora Olha, 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 olha Uh, uh, uh Você traz pra mim, neguinho? Tô, vai Vou fazer papel e tesoura Ah, tô primeiro Eu cantei Agora vocês dois Vai, vai, vai E eu vou ser o segundo Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai ter o pre-vigiléto de andar Passando a mão de ouro Acabei de moer o motor Pode ir pra NASA O motor da minha moto agora é pro estouro Tá vendo? Celo Mas não moa ainda não, tá? Não pode moer Não, eu vou ser o primeiro E quebrar o rosto que se lasca Não fala nem Nossa, maravilha Como é que você for pedalar? Cuidado pra você não raspar o pisante aqui na cara do meu pato Vamos ver a cara do meu pato Vamos ver a cara do meu pato Vamos ver a cara do meu pato Vai, Nenê, vai Se o Nenê passar com ela, já era, filho Passou da mão do Nenê, vou ter um ano depois Vai, Nenê Vai na boa, beleza? Vai na boa, Nenê, vai Vai na boa, vai na boa E aí, mano Olha, nem baixou na senhora Nossa, aí Parece um dinossauro doido Parece um dinossauro, olha lá Dinossauro Rex, olha Ó Corre pro pai da mãe e tá em choque, mano Vai em choque, Nenê Tá doido Olha o capacetão do dedo do bala aqui, ó Tô esperando a Gajacê mandar o capacete pra mim, mas tá foda Tá complicado de mandar o capacete Era nóis, hein? Tá bom, foi? Foda Parece um dinossauro, né? É um fotometra Não gosta mais Vai lá, Cauê 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 Eu tenho uma vez Eu tenho uma vez, já era Então eu tenho uma vez dele pra mim O que você tá passando na cabeça do Diogo? Na cabeça do Diogo, olha lá Como é que é, Cauê Fala assim, Diogo Você não vai com a minha cara? É, é, é Fica aí, irmão Você não vai com a minha cara? Vamos, pode parar É o neguinho que tá andando? É o neguinho Rapaz, os caras tá, tá Eles estavam com medo de quebrar o bagulho, mano O Cauê demorou Quantos anos demorou pra fazer o Diogo aí? Três anos Três anos por causa desse motor De muda sem cabeça Aí o cara chegar e quebrar, né, mano Aí, olha lá, lá vindo, ó Gostou demais, hein? Pô, dá uma surtaquinha de alto O bagulho vai... Vai porra, olha lá Da hora, mano O que eu vi, tá, velho Segura a emoção, viu? Nossa, daí quebra, hein? Isso, pode quebrar É, bem mais forte do mobilete Andando de mobilete Motor de 225 cilindrada Ó, o botãozinho Ó, eu sei por que o Cauê não quer andar com ela Sabe por que ele não quer andar? Por que ele vai embora com ela agora? Vai embora curtindo o rolê com ela Vai embora curtindo o rolê Ó, próximo vídeo Da hora, bagulho, né, mano? É pra ser uma bisa Não tem onde forar É Próximo vídeo, rapaziada Eu vou colocar a GoPro E vou dar um pião pra uma cidade Vai lá, vou mostrar Vou colocar o celular aqui, ó Não, eu tô com o top speed Mas só pra você sentir a pressão Assim, se ela dá 100 por hora fácil ou não Primeiro que, tipo assim Eu acho que de... Pra correr mesmo Eu acho que... Mas parece que tá curta a transmissão Que você vem botando marcha Uma outra da outra Parece que tá curta, mano Parece que tá curta a transmissão dela Então, isso já tá com 14,35, né? 14,35? Já pra o campeãozinho, eu acho É curta, hein? O campeãozinho que tá enchendo muito rápido, mano Isso que não tá muito acertada a alta dela, né? Que se acertar 20 de alta mesmo Vai engolir uma marcha da outra Se Deus quiser Então isso aí, rapaziada Filhozinho Mais um projeto construído aí O famoso Mula Sem Cabeça É um projeto exclusivo, né? Não tem nenhum desse no Brasil No Brasil não tem nenhum desse E também não tem nenhuma moto De menos que 400 cilindradas pra baixo Também não tem nenhuma com esse campeão de titã Nenhum Um cilindro só, né? Um cilindro só, nenhuma moto Quem que é o doido pra fazer um campeão de titã Pra essa moto aqui? Tem que ser doido, né? Tem que gostar, meu, dos bagunho Então é isso aí, rapaziada Comenta, curte Deixe seu like Comenta o que vocês achou E o próximo vídeo Dessa moto aqui Dessa mobilete Vai ter um rolê Com a GoPro Pra vocês verem aí A visão da GoPro E ver o que vai dar O editor já tava vinte e mando ali já KK Pô, e dá, viu? Dá A modera é o quê? Ó, aqui é 225 cilindrada E a modera é 223 A moda do editor, rapaziada Pra quem não sabe É o Traveco É a CGzinha Traveco Injetada Injetada, né? Com paro de cima de 160 223 cilindrada lá E aqui 225 224 Dá pra ir de tonhar, Mareguinho? Dá Nossa, mas dá bom Só dá pra ir Mas não vai ter graça Tem que ir no Beiru, né? Tem É, ele estou Pode vir Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Tchau